O pessoal fala, mas outra coisa que eu estava observando, agora que eu fui entender, as criançadas lá de casa, eles quando tocam essa música, dançam todo mundo, esse aí é o hit mesmo, é, o sapato, toda criança já sabe cantar e dançar essa música, parece um negócio assim, como que está os nossos dias mesmo, né? A criança está bem esperta, mas tem que ficar de olho, pai, mãe, vamos cuidar, vamos organizar a casa, vamos perpetuar mais amor na família, isso aí, e continuando com a programação da Rádio Arsenal, no programa Você Quer Ver e Escuta, vamos com mais atrações na nossa rádio, na nossa programação, isso, vamos ouvir agora com a música, Tati, ah, certo, ok, beleza, está tudo pronto aí, então? Ok, então vamos lá, vamos continuar a nossa programação, é, com a música, eu só quero um xodó, e quem sentir vontade de dançar, segura aí, segura aí, ou dança devagarzinho, porque a programação é assim, alto astral, com vocês, eu só quero um xodó, e que país é esse? 1, 2, 3, 4 Música 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 Se inscreva. 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 Mais música boa. Mais um recadinho? Ah, dá tempo para mais um recadinho. Isso. Confira sempre a programação do Sesc Arsenal. Procure na recepção no Central do Entendimento. Você terá toda a programação das atrações do Sesc Arsenal. E aí, car, vai, perigo. Aarco, vai, perigo. A arco, vai, perigo. Amém. 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 Amém.